Oi pessoal, hoje eu vou dar continuidade no vídeo dos Nakshatras, e eu vou falar hoje sobre o Nakshatra de Swat, que fica inteiro ali na constelação de Libra, então fica ali naquela região, e é um Nakshatra bem interessante, bem interessante mesmo, porque ele tem várias frentes, ele é muito versátil, então se você tem Vênus aqui, você vive o amor dessa maneira, e você atrai pessoas com essas características, lembra que eu tô olhando só Vênus em Swat, eu não tô vendo se tem aspecto de Marte, de Rahu, de Saturno, de Júpiter, eu não tô compondo aqui o mapa, eu não tenho como fazer isso, mas sozinho esse aspecto, ele vai falar de uma parceria amorosa que é muito versátil, São pessoas, você atrai, se você tem Vênus aqui, você atrai pessoas muito inteligentes, pessoas que flertam com o humor, eu vejo pessoas muito engraçadas, e que tem um humor muito inteligente aqui, não é um humor, não é um humor fraco, assim, um humor leve, que todo mundo entende, são pessoas que têm muito a intelecção trabalhando a milhão, e muitas ideias passando ao mesmo tempo, a deidade aqui desse Nakshatra é o deus Vaio, que é o deus do prana, do oxigênio, então você pode atrair pessoas que têm uma energia muito de Vata, essa constituição do ar ali no corpo, são pessoas agitadas, que podem ter na composição do corpo outras energias, né, mas só olhando pra Vata, são pessoas que têm muitas ideias, e que têm muitas frentes diferentes, têm muitas habilidades diferentes, e muitas das habilidades têm a ver com o discurso, eu vejo que são pessoas que, independente se falam ou não, têm uma habilidade de passar uma informação, e é sempre algo de um profundo, de uma profunda inteligência. Esse Nakshatra, ele é, ele prefere ser mais independente, ele também tá em oposição a Aries, então lembra que eu sempre vejo que os eixos, né, se você tem Vênus aqui, de repente, a oposição também acaba falando de você, ou da parceria que você atrai. Oposições e conjunções, na minha opinião, são muito significativas, porque você tá sentado num lugar, e você tá olhando pro outro lugar, então o espelho, a gente aprende muito por espelho, quando a gente admira muito uma pessoa, a gente copia algumas coisas, ou não copia, mas acaba abraçando muitas das características que a gente admira, e vai se tornando alguém melhor. Então a gente trabalha muito por espelhamento, por oposição, então se você tem ali Vênus em Swati, talvez as suas parcerias tenham essas características de muita individualidade, de independência, porque Swati tá ali em oposição a Shwini, ou aos Nakshatras ali de Aries, né, dependendo do grau que tá, então vai trazer essa característica de uma pessoa, de atrair um homem, uma mulher, enfim, um parceiro, parceira, que precisa ter uma vida mais independente. Se essa pessoa não tiver uma vida tão independente, ou que ela possa explorar todas as habilidades que ela tem, ela pode se sentir um pouco presa, assim como o ar, ele precisa circular. Então é um Nakshatra que também é ativado pelos Dashas por Rahu, e então tem uma, como eu falei, é uma inteligência assim, acima da média, é uma inteligência que é rápida, intuitiva, é a energia do ar, da brisa, do prana, da respiração, dependendo de que parte que tá, eu vejo que tem muita influência também, é meio parecido com o Titra, então pode, dependendo de onde tá, se tá mais perto de Titra, a pessoa pode se envolver mais com algum aspecto de artístico, alguma criação, eu vejo também esse eixo em mapas de pessoas que trabalham com investimentos, porque o risco, né, o risco entre áreas e, o eixo do risco entre áreas e Libra, é algo que eu vi muito em mapas de pessoas que têm muito dinheiro, milionárias, e que, e que, é, que trabalham com essa questão do risco, então pra você ter muito dinheiro, você também arrisca mais, você toma decisões que são mais, que não é todo mundo que toma, por isso também não tem tanta gente que tem tanto dinheiro, porque nem todo mundo tá, aceita tomar certos riscos em algumas áreas da vida, então esse eixo de Swatya Shwini, é, ou mesmo de, de áreas e Libra, tem essa questão de tomar um certo risco, então, normalmente, é muito forte quando tem, é, Rahu e Keto nesses eixos ali, a pessoa vive uma coisa assim, toma um risco maior pra, pra criar uma identidade muito sua, e normalmente tem a ver com a maneira como vai viver a vida, a carreira, o dinheiro, enfim, essas coisas aí, e, então, se você tem Vênus aqui, pode ser, pode estar falando de você também, se for o regente do seu ascendente, se for o seu Atma Karaka, se, se tiver no seu ascendente, é, enfim, então tem várias, várias maneiras de compor isso, de ser uma energia também sua, mas vai falar muito de como você atrai, a parceria que você atrai, Vênus, especialmente aqui, é muito legal pras questões financeiras, porque tá no, no signo, é, dessa posição mesmo, né, Vênus rege Libra, e aqui, em Swat, tá inteiro em Libra, então tá em casa, digamos assim, se sente à vontade aqui, é, como eu falei, pode parecer um pouco mais com Titra, então, de repente, ir pra uma área de, uma área de independência num sentido mais artístico, que trabalha com as questões da beleza, ou alguma coisa assim de criatividade, né, porque Titra é uma estrela que brilha, é impossível a pessoa ter algum planeta perto de Titra ali, e não ter uma área de, em que se destaca, essas pessoas acabam se destacando mesmo, seja lá em que elas fazem, e, e o Yogatara de Swat é muito ali, existe essa ideia de que é muito perto do começo de Libra, então tem essa coisa de parecer com Titra. Mas se for mais ali, também, perto de Vishaka, também vejo que são pessoas, que tem pessoas, tem figuras importantes, que vão pra um lado mais político das coisas, como tem essa necessidade de falar coisas inteligentes, é um nakshatra de muita inteligência. Uma das áreas que acaba sendo de interesse é a política, então eu vejo muitas pessoas que tem Swat no mapa proeminente, que acabam indo pra uma área de, se não são da política em si, acabam falando de, tem uma causa ali, tem alguma questão política no próprio discurso, tem um propósito nas discussões, e pode ser algo muito rápido, assim, então, essa é uma diferença que eu vejo ali de Swat pra Titra, porque, como eu falei, Titra tem a questão do destaque, mas nem sempre tem uma importância grande com a profundidade, às vezes as pessoas que têm muitas coisas em Titra, acabam se perdendo no brilho das coisas, ou no resultado. Em Swat, o que eu vejo mais é que tem uma importância muito grande com o conteúdo das coisas, também fala de beleza, fala de destaque, mas tem uma importância muito grande com o conteúdo mais de uma área política, é algo que eu vejo ali, ou aquelas piadas, aquele mundo do humor que é bem, assim, sagaz, porque a gente tá falando de Vaio, que é uma deidade inteligente, é uma deidade, enfim, que fala de não poder ficar preso, né, Então, tem essa questão aí de muita inteligência, de ir lutar por aquilo que acredita, então, algumas causas ali de discussões, de querer ensinar as pessoas a enxergarem com mais liberdade, tem isso muito grande aqui. E outra coisa, se você tem Vênus aí, então, talvez você tenha que respeitar um pouco o espaço da sua parceria, porque são pessoas mais, que precisam de mais espaço, assim como Vênus em Ashwini também, são pessoas que precisam de mais espaço, e aí, nem sempre, dependendo de como é o seu mapa, pode ser mais difícil de entender que essa pessoa precisa ir e vir, assim, são pessoas que precisam, sei lá, ter um tempo pra viajar, pra ficar sozinhas ali, e, enfim, pôr a cabeça no lugar, e não significa que tá te traindo, né, e nada disso, por exemplo, né, se for um relacionamento mais tradicional, mas pode também acabar, se a pessoa se sente muito presa, aí ela pode fazer algumas besteiras, então, é uma posição que você precisa acompanhar o sentido de individualidade dessa pessoa que você atrai, ou o seu, se seu mapa tem muito SWAT, né, aceita que você tem esse sentido de individualidade, você precisa de liberdade, e quando as pessoas se respeitam, se conhecem, tudo sai ali nos eixos, combinado, combinado não sai caro, quando cada um conhece a própria energia, tudo acaba se... tudo acaba ficando no lugar certo, você precisa saber falar o que você espera, e ouvir o que a pessoa também espera, né, então, é isso, gente, acho que essa é a minha análise, eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.